Você acredita que é possível reunir arquitetura, saúde e uma boa causa em um só projeto? O episódio do meu Projeto Roca de hoje é sobre isso. Vem comigo! Licença, posso me consultar rapidinho? Claro, muito prazer. Tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo. Tudo bem, e você? Então, Victor, hoje eu vim conhecer um pouquinho mais sobre o projeto e sobre quem é você. Me conta um pouquinho. Então, a gente está aqui na IOS Saúde, uma clínica médico-odontológica. A princípio, a gente começou com atendimentos odontológicos. Há dois meses atrás, nós éramos lá em odontologia. Super recente. Super recente. E há um ano e pouquinho atrás, a gente iniciou esse projeto. Eu me chamo Vitor Hugo, eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Valença. Foi lá que eu me formei na faculdade, fiz odontologia. Era um dos melhores alunos da minha turma, passei super bem no vestibular na época. E quando eu caí no mercado de trabalho, vim para o Rio de Janeiro começar a trabalhar aqui, comecei a perceber que os meus desafios eram muito além do que eu imaginava. Coisas que não se aprende na faculdade. É importante dizer que, na época da graduação, eu era... Minha turma tinha 70 alunos e tinham duas pessoas negras na minha turma. E eu não tinha noção de como que isso iria influenciar negativamente na minha carreira. E me conta um pouquinho, quando você chegou aqui no Rio de Janeiro, como que foi a tua entrada no mercado de trabalho? É, então, eu tive que enfrentar muitos desafios, né? Primeiro que eu saí de uma cidade pequena, vim para o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, mas que tem muitas problemáticas. E, no mercado de trabalho, eu pude perceber que eu comecei a enfrentar coisas que, na época da graduação, eu não tinha noção de que isso iria acontecer. Eu comecei a perceber que alguns pacientes me tratavam de uma forma meio diferente do que eu via com os meus colegas, que trabalhavam comigo nos mesmos lugares, a gente usava as mesmas roupas, a gente se formou nas mesmas universidades, né? E eu comecei a perceber que existia esse tipo de diferença, de às vezes o paciente não querer ser atendido por mim. E eu comecei a perceber que eu precisava mostrar, além de fazer o que eu tinha que fazer, né? A parte clínica mesmo, de fazer os tratamentos odontológicos, eu precisava provar muito para os pacientes de que eu era bom naquilo que eu estava fazendo, até que eu comecei a perceber, de fato, de que isso era... de que eu estava sendo vítima do que a gente chama de racismo estrutural. Odontologia é uma profissão que as pessoas falam que é elitista, né? Que, enfim, poucas pessoas têm acesso a esse tipo de carreira. E isso também está bem ligado no que a gente fala sobre as questões raciais no Brasil. E, para mim, foi muito desafiador. E o projeto? Como que surgiu a ideia do projeto? Como que você começou? A gente começou, na verdade, eu comecei sozinho porque eu estava atendendo uma paciente no final do ano de 2020. E quando eu encontrei com uma mulher na recepção, ela me olhou e falou que ela ficou muito assustada quando ela me viu, que se eu fosse o dentista que fosse chamar ela para o atendimento, que ela iria sair correndo de medo. Eu fiquei em estado de choque, fiquei muito mal. E aí ela continuou falando inúmeras outras coisas. Falou que quando ela me viu passando na recepção, ela achou que eu fosse funcionário lá de trás. E eu estou até hoje me perguntando o que isso quer dizer, porque não existe nenhum tipo de função que seja ser funcionário lá de trás. Mas eu já sabia muito bem o que ela estava querendo dizer com aquilo. Isso me deixou muito paralisado por um tempo. Eu lembro que eu fiquei pelo menos um mês em estado de choque mesmo. Eu saia de casa só para trabalhar. E comecei a repensar o que eu faria da minha carreira. Porque eu não queria estar vivendo aquilo. Eu tinha 28 anos na época. Enfim, eu entendo e acredito que eu tenha uma vida inteira pela frente na minha carreira. E eu não queria que eu envelhecesse tendo essas problemáticas todas no meio da minha vida profissional. E aí entrei em contato com o Alexandre, que não está aqui, que é meu sócio hoje. E a Juliana, que é a esposa dele. E a gente pensou em criar um espaço que fosse confortável e seguro para pessoas como a gente. Juliana é uma médica, que é uma mulher negra também. Tem outros atravessamentos por conta do racismo. Quanto mulher e quanto uma mulher negra. Alexandre também é um homem negro. E a gente percebeu que a gente tinha isso em comum. Esses desafios de sermos profissionais da saúde. E aí vocês três se juntaram. Iniciaram o projeto da I.O. Primeiro a gente começou a parte odontológica. Eu juntamente com Alexandre. Em fevereiro de 2021, a gente inaugurou a clínica odontológica. E depois de um ano, a gente inaugurou a parte médica, que é onde a gente está nessa família. E qual que é a diferença aqui das duas salas? O que vocês fazem aqui? Aqui onde a gente está, a gente tem... Na verdade não sou eu, né? São os médicos. A gente selecionou uma equipe de médicos. A gente hoje atende ginecologista, dermatologista, cardiologista, endocrinologista, pediatra e dermatologista. E os atendimentos acontecem aqui nesse lugar ao longo da semana, né? Cada dia um profissional atende e é dessa forma. E me conta uma coisa, a sua equipe tem um diferencial? Sim. Qual é o diferencial da sua equipe? A gente selecionou, né? Na nossa equipe hoje da IO, a gente só seleciona pessoas profissionais negros. Justamente por a gente ter criado esse ambiente seguro para profissionais, né? E quando a gente começou a fazer esses atendimentos, a gente foi com o intuito de ser... E de criar esse espaço confortável para profissionais quanto a gente. A gente começou a perceber que essa demanda, né? Por conta dos pacientes, ela também era uma coisa que era muito esperada, né? É lamentável que no Brasil 2022, né? Isso ainda seja uma coisa... Uma coisa nova, né? Eu espero muito que isso mude. Porque eu gostaria que pessoas como eu não tivessem que precisasse juntar para se sentir melhor profissionalmente, né? Mas nesse momento é o que foi possível para a gente quanto profissionais da saúde mesmo. E aí